Vocês pediram e ele está aqui, o meu queridinho Calabresa. Um X Calabresa como você nunca viu antes. E aí seus maravilhos, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou o Carlão e hoje eu vou mostrar o meu jeito de fazer um hambúrguer com linguiça calabresa. O famoso X Calabresa como você nunca viu. Sejam bem-vindos ao canal, fiquem comigo até o final e coloquem a panela para esquentar. Bora seus maravilhosos. Vamos cozinhar. Como você já sabe, eu vou deixar a receita completa na descrição do vídeo. Depois vocês anotam. Com certeza você já ouviu falar de algumas técnicas infalíveis e super eficazes para deixar o seu hambúrguer perfeito. De repente seu cunhado falando para você colocar farinha de rosca. Coloca a mão, fica perfeito. Ou até mesmo aquele seu vizinho sabe tudo falando para você colocar um louro de pão amanhecido. Eu sempre fiz e fica perfeito. Hum, não sei. Ovo, creme de cebola. Enfim, hambúrguer não se faz assim, mano. A gente não está falando de almôndega, bolinho de carne, cáfita, outras coisas desse tipo. A gente está falando de hambúrguer. E hambúrguer de verdade. Blend. Guarde bem essa palavra. Produzida para o português significa misto. É isso aí seus maravilhosos. O famoso blend é uma mistura de cortes de carne moída com gordura. Através de um equilíbrio perfeito de 80% de carne com 20% de gordura, você consegue criar um hambúrguer de qualidade. Mano, lembra que hambúrguer bom é tipo um bife, tá ligado? E bife bom, meu parceiro, tem que ser macio, suculento e firme, claro. E os 20% de gordura vão garantir uma liga perfeita para um hambúrguer mais resistente, como o bife. E a mistura das carnes vai acrescentar em sabor e textura. Então use e abuse da sua criatividade. As hambúrguerias costumam fazer um blend muito popular de peito de boio com assento. Pelo custo-benefício e por ser um blend extremamente saboroso. Eu já fiz diversos blends, cara. E eu, costela gaúcha, com colchão duro. Mas hoje eu preparei algo especial justamente para você entender a versatilidade de um blend. Eu usei 400 gramas de patinho que é um corte de carne de primeira qualidade, extremamente macio e saboroso. Você aí, se liga. Esse é um corte de patinho. Não é lindo? Percebe que ele quase não tem gordura? Então, suas maravilhas, aí que vem a jogada. Eu pedi para o meu amigo açougueiro cortar e separar a capa da gordura e compre o filé. Essa é a capa. Extremamente linda. Então, eu pedi para o meu açougueiro tirar essa capa de gordura e permanecer somente a carne. Olha que linda. Separar a gordura para ter uma medida perfeita. Então, eu pedi para ele separar 400 gramas do contra filé sem a gordura. Então, com 400 gramas de patinho e 400 gramas de contra filé, agora a gente tem 800 gramas de carne praticamente sem gordura. Aí, eu pedi para ele separar 200 gramas da gordura que a gente separou do contra filé. Picar em pedacinho, juntar tudo e moer uma vez só para garantir mais consistência no hambúrguer. Porém, suas maravilhas, se você quiser mandar moer duas vezes, não tem problema nenhum. Ou seja, suas maravilhas, toda essa exata distribuição traz a qualidade de um verdadeiro hambúrguer. Sem mais delongas, vamos partir para o molho, velho. E eu garanto para você que esse molho é maravilhoso. É um molho de ervas frescas do caramba. Meu molho, exclusivamente para você, maravilha. A calabresa cortada em cubinhos e agora a gente vai dar uma leve caramelizada nela. Vou jogar manteiga na panela, vou vir com a calabresa e com o açúcar mascara. Simples. É isso aqui. Está maravilhoso, mano. Depois de caramelizada, vamos reservar. Isso é um blend. Seguinte, suas maravilhas, agora a gente vai modelar esses hambúrgueres, ok? Eu vou moldar um hambúrguer de 200 gramas, cara. O hambúrguer. É bom que você tenha uma balança. Mas se você não tiver uma balança, meu irmão, não tem problema. Vai no olho. Olho é homem. Dá para você fazer para a família inteira, mano. Se você for numa hambúrgueria, você vai gastar muito mais. Pode ter certeza. Vamos pegar um pouquinho aqui e vamos pesar. Deu 119. Precisamos de mais. Temos um hambúrguer de 200 gramas. Você vai pegar essa quantidade de carne. Boa. Está lindo, hein, cara? Vai fazer uma bola, dona. E vai passar de um lado para o outro. Isso vai fazer com que a gordura grude na carne e também vai tirar o excesso de ar. Não fica batendo muito, não. Dá algumas batidas e você vai perceber que ele vai ficar com uma consistência boa. Desse jeito que está aqui, você já consegue fazer um molde de hambúrguer com a própria mão. Porém, eu vou utilizar o molde que eu tenho aqui. Se você não tiver em casa, faz na mão mesmo. Não tem problema algum. Vai ficar perfeito do mesmo jeito. O hambúrguer é extremamente perfeito. Utilize uma manteiga de qualidade e passe nas duas extremidades do pão. Porque você vai selar as duas partes na panela. E esse processo não só vai dar sabor, como também vai permeabilizar o pão. Evitando que todos os líquidos, inclusive o suco da carne, penetre sobre ele. Pega essa técnica, seus maravilhosos. Então, seus maravilhosos, estou pensando em fazer uma série de lanches aqui no canal. O que vocês acham? Para fazer hambúrguer, a gente precisa ver a chapa saindo fumaça. Como nós não temos uma chapa, vamos fazer na panela. E é o mesmo procedimento. Liga o fogão no fogo alto. E quando você começar a ver sair fumaça, é a hora de colocar o hambúrguer. Atenção para mais um detalhe. Assim que você colocar o hambúrguer na panela, dá uma apertadinha bem no centro do hambúrguer. Assim você vai evitar dele virar um pobre tônico, por exemplo. Quando o hambúrguer estiver pronto, deixa ele descansar de 2 a 3 minutos. Trabalhar tempo de redistribuir o suco da carne. Lembre-se, suculência é sinônimo de água na boca. Enquanto o hambúrguer descansa, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, maravilhoso. Aproveita e dá aquele like e ativa o sininho de notificações. Então se liga, vamos montar esse lanche agora. Bora experimentar? Olha isso. Se liga, seus maravilhosos. Que maravilha. Essa é a hora que eu mais gosto. Maravilhoso. Compartilhe o vídeo. Deixe seu comentário. É isso aí, Silvano. Muito obrigado. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto